Seu batida é chata, chata pra caralho Mas agora você vai fazer o trap Você vai rimar que vai te pôr Bans, 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 bans Você não é jovem de trap Você fica falando que é ruim Seu batida é bacana que você quer que não presta Então bans, bans, bans É tipo bis, 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 tipo bis, bis, bis O trap tava baixo, o microfone caiu no chão O microfone caiu no chão Mas o show não pode parar, não Mas o show não pode parar, não Meu trap foi feito para o paredão Sai daí, senão você vai ser esmagadão no chão Como é que é? Banzo, 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 banzo Vou falar que o seu foi feito pro paradão O meu foi feito pro carreta treme, treme Muito punzão, bateu em norte, um chão, chão, chão Tchau Tchau